E fala galera, beleza? JN aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, 10 vezes eu tô aqui pra vocês Mais um vídeo da nossa série de como invocar e fazia um tempo que eu não tava trazendo aqui no canal Mas eu decidi tá voltando aqui pra vocês, fechou? E dessa vez é de uma pessoa que vocês vêm curtindo bastante aqui quando eu trago aqui no canal Que é o Lucas Neto, sim galera Hoje eu vou mostrar pra vocês como invocar o Lucas Neto aqui no Minecraft Mais vezes tudo, eu queria pedir pra você deixar o seu like Se você já deixou o seu like, comenta hashtag like Se você quer um salve, comenta hashtag salve E se você gosta do Lucas Neto, comenta hashtag foca, tá? Todo mundo comentando agora, tá? Deixando o seu like, vamos bater uma meta de 500 likes nesse vídeo Então todo mundo vai comentando E galera, eu queria pedir pra vocês seguirem no meu Instagram, tá? Meu Instagram tá aí na descrição Se você não quiser ver a descrição, pesquisa aí no seu Instagram Canal JNCJ, vocês vão encontrar lá Então segue lá que é importante porque vai estar um sorteio de Minecraft original lá no meu Instagram em breve, tá? Então todo mundo vai seguir lá que é importante todos vocês seguirem lá no Instagram, tá? Pra vocês poderem participar dos sorteios e interagir com o canal lá Porque vai ter muitas coisas da hora por lá, fechou? Bom galera, lembrando a vocês que são dois vídeos todos os dias Então fiquem ligados aí Se vocês não são inscritos, se inscreve aí no canal Vamos chegar a 200 mil inscritos o mais rápido possível, fechou? Então todo mundo se inscrevendo E segue nas minhas outras redes sociais Tá tudo aí na descrição que também é importante, fechou? Bom, como é o como invocar, galera? Simplesmente a gente vai selecionar aí a personalidade que a gente quer, né? E basicamente a gente vai fazer um totem, tá? Esse totem com algo parecido com o que a pessoa gosta, tá? O Lucas Neto ele é mais o que? A Nutella, né gente? Então vamos lá, a gente vai ter que fazer um totem que relacione a que? A Nutella, vamos ver aqui Vamos pegar aqui branco, preto Preto não, é marrom, né? Que é pra ser vermelho E deixa eu pegar aqui marrom Uma gila marromzinha Aqui é a gila marrom Pronto, beleza, né? Então vamos fazer aqui Vamos fazer na frente desse templo pra ficar da hora? Vamos fazer na frente desse templozinho aqui, ó Vamos fazer aqui na frente desse templo Porque, né? O bagulho já tá louco Beleza, vamos lá Vamos fazer isso aqui, ó, galera Basicamente a gente vai selecionando aqui Colocar aqui, beleza Vamos fazer aqui a área do nosso totem, tá? Basicamente a gente vai fazer o nosso totem aqui, ó Vamos lá, colocar essa coisinha Essa branca aqui Acho que foi meio... sei lá, né? Não, tá legal Beleza Vamos colocar aqui branco Boa Deixa eu ver se tá o tamanho certinho Tá certinho Vamos pegar aqui essa escada E vamos colocar aqui, ó Ao redor, né gente? Vamos colocar aqui a escadinha De quarto Aqui ao redor da nossa Do nosso local Que a gente fez o nosso totem, né? E vamos lá, beleza? Deu, esqueci de colocar uma escada ali, né? Mas beleza Eu vou colocar já, já E galera, não esquece de seguir lá no meu Instagram De comentar aí, beleza? Que é muito importante E sempre ficar ligado no canal E manda esse vídeo pra todos os seus amigos Que é importante demais, beleza? Pra ajudar na divulgação do canal Beleza Vamos colocar aqui marrom Beleza Eu acho que eu vou colocar mais marrom, né? Mas peraí Deixa eu só colocar aqui Aqui Aí eu quebro aqui Beleza E vamos colocar aqui no meio, né? E agora vamos colocar aqui 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 Boa Gente Aqui já tá marrom Aqui eu vou colocar aquelas cores da Nutella Aqui, ó Porque tipo Tem aquela corzinha vermelha da marca Nutella, né? Então, beleza Tá aqui Tá tudo certo Beleza Agora vamos fazer aqui ao redor do nosso totem Temos que subir isso aqui Deixa eu ver Eu acho que eu vou com um quartzo Normal Porque sei lá Esse branco ele tá É muito branco, né? Então vamos lá Vamos colocar aqui, ó Quartzo Pra combinar também com o lado da escada, né? Então vamos colocar aqui Uma pra cá Beleza É Tá, tá bom a altura Beleza Vamos subir aqui E subir aqui também Fechou Beleza Olha só Tá ficando da hora O nosso totem, tá? Então vamos fazer o que? Vamos agora pegar Não, não é esse quarto não Vamos pegar esse bloco aqui Que a gente usou lá embaixo, né? E vamos colocar aqui também Ao redor, né? Beleza Aqui Boa Aqui E aqui Fechou E agora ao redor disso aqui A gente vai colocar as escadas Como tá lá embaixo Só que agora Tá acima, né? Tipo A gente vai fazer Eu repetir o que tá lá embaixo Aqui em cima Basicamente Só que com algumas alterações Tá, gente? Aqui no meio Ali no meio Vai ter vidro Não vai tá Igual lá embaixo, né? Beleza Vamos fazer aqui Beleza Boa Aqui Boa Beleza Tá, tá ficando legal Tá, beleza Olha isso, gente Tá da hora, né? Bom, galera É o seguinte Eu vou fazer uma pergunta pra vocês Tá? Se vocês Encontrassem o Felipe O Felipe Neto Não O Lucas Neto Tá? Na vida real O que vocês fariam? Comenta aí Coloca assim Hashtag Resposta E coloca o que vocês fariam Tá, ok? Então todo mundo vai comentar agora Tá? Vou dar o tempo de todos vocês comentarem Se você não deixou seu like ainda Deixa o like, tá? E lembra De quando eu terminar o vídeo Ou então agora No meio do vídeo mesmo Dá uma pausa aí E vai lá no meu Instagram E segue lá, feijo Que é muito importante Vocês seguirem lá no meu Instagram E se você não se inscreveu ainda Aqui no canal Se inscreve Ativa o sininho aí Pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá? E comenta aí Se você for novo no canal Comenta Hashtag Sou novo, tá? Que eu quero ver quem é novo Quem é que tá chegando agora no canal E já vai se inscrevendo Já vai mandando o canal Pra todos os seus amigos Pra todos os seus amigos Também conhecerem o canal E, galera Uma coisa que é importante É pra vocês comentarem temas Pra me trazer nos próximos vídeos Dessa série, tá? Então Vocês peguem E comentem temas Pra me trazer aqui Coloca assim Ah Invoca tal pessoa Invoca... Sei lá Tá? Então comentem aí Bom, depois de vocês Verem feito tudo isso, mano Agora a gente vai terminar Aqui nosso totem, galera Vamos terminar aqui Nosso totem Pra gente já Mano Partir pra... Pra... Pra acontecer aqui, né? Vamos pegar aqui o Redstone Que eu necessito Disso aqui, beleza? Vamos colocar aqui ao redor, galera Aqui, ó Todo... Em todo lado do nosso totem A gente vai colocar Redstone Fechou? E aqui, ó Aqui nos lados vermelhos A gente vai colocar também Uma tocha, tá? A gente vai ligar isso aqui Aqui, aqui Aqui E aqui Fechou? Aqui as duas estão ligadas, tá? Aqui não é pra ligar, tá? É pra deixar assim mesmo Normal Elas desativadas Porque não vai necessitar Ativar, tá? Porque se necessitar desativar A gente tem que fazer isso aqui Mas eu não quero que vai fazer isso aqui, tá? É pra ficar só essas duas aqui do meio Ativadas Certinho Bonitinho Fechou? Ahn... E beleza, né? Então... Pera aí Deixa eu ver Não vou colocar aqui no meio Porque vai ser na hora de não spawnar, né? Vamos colocar Fazer o quê? Deixa eu ver se o botão é pra colocar nessa versão no chão Hum... Aqui Dá pra colocar É, mas ele não fica com carga Dá Deixa assim mesmo, tá? Não vai necessitar a gente colocar Muita coisa de Redstone aqui Falta lá em cima agora Vidro branco, né? Deixa eu pegar aqui Vidro branco Vidro vermelho E vidro marrom GG, tá? E a gente vai fazer o que a gente tem feito aqui embaixo Lá no outro Tá aqui, ó Marrom Aqui ao redor Fechou Hum... Aqui também Beleza Aqui também O louco Pera Deixa eu ver se tá certo Tá certo Hum... Aqui não Aqui tem que ser vermelho, né gente? Vamos colocar vermelho aqui Marrom aqui E vermelho aqui GG E agora a gente vai colocar vidro branco Nas partes aqui Que não tem nenhum vidro Fechou? Beleza E aqui também Beleza, galera Já tá tudo ok aqui no nosso Totten Tá tudo pronto, tá? E agora a gente vai chegar no momento de invocar Aqui o Lucas Neto Fechou? Olha aqui, ó Aqui em cima tá certinho Tá tudo Hum... Igual ao... O de baixo lá E tudo certinho GG, né galera? Bom, vocês estão prontos agora Pra invocar o Lucas Neto Aqui no nosso Minecraft Então se você tá pronto Comenta aí Tô pronto, tá? Todo mundo vai comentar agora, tá? Todo mundo comentando agora E seguir, galera Só vai conseguir invocar Se você comentar E se Você ter deixado seu like, tá? Então todo mundo deixando seu like Manda um vídeo pra um amigo E vai lá me seguir no meu Instagram Que é muito importante também E nas minhas outras redes sociais Tá tudo aí na descrição Meu Instagram é a mais importante, tá? Porque eu tô interagindo muito com vocês lá Então todo mundo vai E se você não tem Instagram Cria o Instagram, tá? Hum... E como... Pesquisa lá Canal JNCJ Arroba Canal JNCJ Vocês vão encontrar Vocês vão me seguir lá É fácil É rápido É nóis Fechou? Então todo mundo vai seguir lá no Instagram Que é importante Comenta aí Tô pronto pra gente invocar aí Se você não comentou ainda Foca, tá? Comenta a hashtag Foca aí Comenta a hashtag Like Comenta a hashtag Salve aí Que é importante Todo mundo comentando, mano Não deixa de comentar Que é importante Porque Pra quem não sabe O YouTube Ele só manda um vídeo Pra quem comenta agora Até Pra as pessoas que interagem com o vídeo Que deixa o like Que se inscreve aqui no canal Que ativa o sininho aí Pra vocês não perder nada Que vem acontecer aqui no canal Que é muito importante mesmo Fechou? Então vamos lá Vamos invocar aqui Nosso Lucas Neto Só que pra invocar o Lucas Neto A gente precisa de algo Que pareça chocolate Deixa eu ver Vamos pegar aqui Pronto, aqui ó Esse tijolinho aqui De show do Nether Ele parece chocolate preto, tá? E eu vou pegar também Uma bigorna Aqui Uma bigorna Que isso O time sete aqui O time sete aqui Dei Deixa o time Time Eu tô sabendo bem, né? Beleza Bom Time sete aqui Prontinho, galera Agora Chegou a grande hora Aqui é o tijolinho renomeado Com o Lucas Neto Chegou agora A hora da gente Invocar o Lucas Neto Então Vocês estão prontos realmente? Então vamos lá É um É dois É três E vai Boa, galera Spawnamos Invocamos O Lucas Neto No Minecraft Caraca É idêntico, galera É muito parecido com o Lucas Neto Tipo, de verdade O bonezinho O cabelo Eu não sei se o cabelo dele Tá loiro ainda Mas Tava uma fase Que o cabelo Ele tava loiro Mano É o estilo do Lucas Mano Ficou perfeito, galera Então Tá aqui o Lucas Neto Olha só Mano Que demorinha Não se mexe Mano Sensacional Lucas Neto invocado Agora você pode se divertir Vocês podem fazer isso Com vários outros temas Só vocês comentarem Se vocês querem aí Então todo mundo Vai comentando Que a gente vai Spawnando aqui Olha isso Vamos ver aqui de cima Vamos ver aqui de cima Olha lá O Lucas Neto Olha o louco, mano Eu vi esqueleto aqui dentro É, tem esqueleto aqui dentro Gente Nossa Beleza Tava feio Né Mas beleza Olha Aita Spawnou o mob aqui E Explodiu O bagunho Que tem aqui embaixo Mas beleza Basicamente Esse foi o vídeo Deixa eu sair daqui Nossa senhora Beleza Então Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixa seu like Aí se você não deixou ainda E é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Segue lá no meu Instagram Que é muito importante Que é o meu JNCJ E no meu Twitter Que tá ali na descrição E é isso Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau